Olá pessoal, eu estou fazendo um teste de foco aqui para verificar como é que eu posso estar diante da filmadora da câmera Canon EOS Rebel T5, correto? Eu estou bastante empolgado com a filmagem dela, mas estou com dificuldade de achar um foco que esteja mais nítido, correto, coisa que a T5i faz com muita clareza. Mas a T5i você tem o visor dela onde você pode ver tudo o que está acontecendo e por isso é mais fácil a focagem. Por isso eu estou utilizando uma fotografia no lugar onde eu vou fazer o vídeo e depois eu vou e fico no lugar onde eu estarei fazendo a filmagem. Bom, o foco está me parecendo estar melhor agora, porque eu ajustei com a fotografia. Mas vamos ver como é que ele vai se comportar. A iluminação que eu estou utilizando é a iluminação de apenas um CN160. Ele é meio azul, mas eu estou utilizando-se do modo retrato da filmadora. O que isso significa? Que vai ter um aspecto de pele mais brilhante, mais saudável do que o modo automático. Então esse filme tem por objetivo verificar como vai ficar a filmagem com a câmera e como estará o foco. Se eu estou conseguindo focar diretamente ou se está ficando um pouco defeituoso o foco ou fora de foco. Então é esse o teste de hoje, galera.